O nosso ministro, deputado ministro Onyx, trouxe a indicação oficial do presidente Bolsonaro e trouxe o primeiro rol de nomes que vão compor a equipe de transição. Para nós, do governo do presidente Michel Temer, nós recebemos com grande alegria, com satisfação, porque queremos fazer uma transição da mais absoluta tranquilidade, dando ao próximo presidente e a toda a sua equipe condições as melhores possíveis de conhecer como está o governo, para onde nós estamos caminhando e tudo aquilo que nós estamos fazendo e o que projetamos ainda fazer. Naturalmente, que o novo governo é que ditará o rumo a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Eu queria aqui agradecer muito ao ministro Padilha pela forma como foi preparado todo o material que nós recebemos. Tivemos também, além do livro de transição, que é um sistema que vai permitir a todos os técnicos da equipe de transição interagir com os atuais técnicos do governo, tendo acesso a todas as informações que são fundamentais na construção da futura gestão. Então, eu quero aqui publicamente agradecer e também reiterar que, como sempre, o ministro Padilha competentemente construiu um processo simplificado que será muito eficaz e que vai nos poupar bastante tempo, já que os menos de 60 dias que nós temos pela frente são seguramente pequenos para um país do tamanho do Brasil, com um governo do tamanho que nós temos no nosso país. Então, aqui vai primeiro essa referência, esse agradecimento e esse reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipe do ministro Padilha. Depois, dizer que nós tivemos a possibilidade de poder conversar com as áreas técnicas da Casa Civil, que já nos permitiram ter uma visão das áreas que foram escolhidas pelo atual governo, dos avanços obtidos, daquilo que está ainda por ser alcançado e que vai permitir ao que o presidente Jair Bolsonaro possa ter relatórios que vão dar condição a que ele decida, junto com a equipe final, aquilo que vai ser implementado no curto, no médio e no longo prazo, a partir de 1º de janeiro. Então, a primeira palavra é de muita tranquilidade, de absoluta harmonia e nós todos temos um único objetivo, servir ao Brasil e fazer a melhor transição possível e poder instalar, a partir de 1º de janeiro, um governo que tem um binômio muito importante, que é o da eficiência e da obtenção de resultados, para que o brasileiro possa, a cada dia, poder ter mais tranquilidade para produzir, na geração de empregos, possa ter mais segurança e, principalmente, que a gente possa fazer, como disse no domingo, o presidente Bolsonaro, fazer desse grande país uma grande nação. Essa é a tarefa e a missão com que nós queremos servir o nosso país. Ministro, quantos nomes, 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 que foram apresentados hoje, eles estão mais concentrados na área econômica, por conta, evidentemente, das informações que a equipe do Ministério de Economia, liderados pelo economista Paulo Guedes, devem receber para poder fazer a preparação no próximo governo. E a outra área muito sensível é a área de infraestrutura, onde nós já tivemos avanços e precisamos ainda avançar mais. Então, são as duas áreas que concentram o maior número de técnicos. Como vocês sabem, nós ainda deveremos, ao longo das próximas semanas, o presidente vem na próxima semana à Brasília para visitar os poderes, vai se encontrar também com o presidente Temer, para, vamos dizer assim, iniciar entre os dois presidentes, o atual e o futuro, todo esse processo mais formalmente. E nós, ele já vai, na próxima semana, dar as primeiras sinalizações em relação tanto à estrutura ministerial quanto principais projetos ou programas ou áreas que ele vai nos determinar para que a equipe de transição se foque prioritariamente. Então, é isso que está preparado. E agora inicia uma fase muito importante do nosso trabalho. É falar pouco, trabalhar muito para que o Brasil possa colher bons resultados no governo de Jair Bolsonaro. Isso será claramente conhecido, porque todos serão publicados no Diário Oficial. Então, não há nenhum problema. Há um processo administrativo que tem que ser feito. Serão 50? Por enquanto, são 22. Na medida de que os ministros sejam nomeados, vão sendo trazidos novos técnicos. Aí, para cada área específica. Não está sendo técnico, não está sendo técnico, não está sendo técnico, não está sendo técnico. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura. Quando vocês vão se receber? Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva de imprensa do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do futuro ministro da Passa, Onyx Lorenzoni, após a primeira reunião de transição do governo de Michel Temer para Jair Bolsonaro. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR e na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto